Fazer uma pequena homenagem aqui ao rei do caião das gusadas Manda caro quando flora nascerca É o sinal que a chuva chegou no sertão Toda menina que enjoada dava o neto É o sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de novo Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, oi, 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 oi O amanhã cedo, o dia está pintada Só vive suspirando e sonhando adotada Vai levar o doutor da menina doidada O homem não estuda, não dorme, não quer nada É o sinal de que ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, oi, 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 oi Mas o doutor, a menina, chamando pra de nada E diz, oi, 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 oi ela só quer, só pensa em namorar e eu só conheço em namorar o ra no ra no o ra no ra no o ra no ra no Valeu